Poderia ser a gente, mas você não colabora Ainda bem Ainda bem Eu quase jogo a minha vida toda fora Poderia ser a gente, mas você não colabora Ainda bem Quem tá feliz, quem tá solteiro, a mão em cima Fica até comigo assim, ó Tô feliz, solteiro Eu tô feliz, solteiro Sossegar pra quê? Começa nada desse brigadeiro e quê? Se a Jonas esticou E poderia ser a gente, dividindo esse sorvete Deitadinho no sofá Escolhendo o seriado pra assistir sem reclamar Que hoje não tem balada Não poderia assim De casa pro trabalho